Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e estou começando esse vídeo sem maquiagem Por que? Eu vou fazer junto com vocês uma maquiagem completa com produtinhos da Anitta Gente, eu comprei vários produtinhos dessa marca na farmácia Desconto Fácil, que é aqui da minha cidade E os produtinhos são produtos que tem um preço acessível e são produtos de boa qualidade Por isso eu vou fazer essa maquiagem junto com vocês, para que vocês possam conhecer esses produtinhos um pouquinho melhor E eu não vou ficar falando muito para esse vídeo não ficar tão longo Mas eu vou começar então passando o creme, que também é da farmácia Desconto Fácil Eu acho bem importante a gente sempre hidratar o nosso rosto, então eu vou começar passando o creme antes de fazer a maquiagem Agora meus amores, vamos para a aplicação de base Essa é uma base de alta cobertura, gente, ela é surpreendente assim, ó É uma base líquida mate HD Eu gosto de aplicar com pincel ou com esponjinha, mas hoje eu vou aplicar com pincel então, tá? Então vamos lá, eu vou dar uma olhadinha aqui no espelho para não ficar tudo errado, né? Gente, eu passei de um lado do rosto só para vocês terem uma ideia, olha como essa base cobre bem Ela cobre todas as espinhas, é incrível Agora eu vou passar do outro lado também, né? Prontinho meus amores, olha só Fica bem perfeita, fica bem uniforme E é uma base que não craquela, não sai com facilidade Então realmente é uma base muito boa e que eu tenho usado bastante Agora eu vou aplicar o corretivo Eu não tenho corretivo dessa marca Na verdade eu nem sei se tem corretivo dessa marca Mas daí eu vou aplicar Na verdade eu uso essa base, eu uso como corretivo Porque ela ficou muito clara para o meu rosto Que é da Make Up For Ever, né gente? Então eu uso ela como corretivo, eu vou aplicar E daí depois a gente continua usando os produtinhos da Anitta Ah gente, daí eu vou espalhar o corretivo com essas esponjinhas aqui da Macrylan Que eu também comprei lá na farmácia Desconto Fácil Gente, essas mini esponjinhas são maravilhosas Porque fica fácil aplicar, fica fácil espalhar E pega todos os cantinhos, sabe? Então eu estou amando usar Prontinho pessoal, agora eu vou aplicar o pó compacto da Anitta também Todos os produtos tem uma ótima pigmentação Eu realmente fico bem surpresa, olha só gente Então isso é ótimo, né? Agora meus amores, vamos para a parte da sombra Quero dizer para vocês que eu comprei essas duas opções Tem essa daqui, que é mais clarinho, né? Mais tipo, como é que se fala? Gente, esqueci a palavra Nude? Não, mas neutro Tons mais neutros E tenho essa daqui, que gente Eu não sei cair no chão Aí eu consertei ela, ó Daí ela ficou uma sombra Que é a minha sombra Que eu criei essa sombra Porque ela era branca e preta, né? E daí eu misturei e ficou essa sombra aqui Mas gente, eu fico impressionada com a pigmentação Olha só Só encostei, sério gente Hoje eu vou usar Ótimo Já me sujei É isso aí galera E ó, ela não sai É realmente impressionante Hoje eu vou usar essa daqui Com os tons mais neutros Então, para fazer uma maquiagem mais Mais neutra, né? Tons mais neutros Para fazer uma maquiagem mais neutra Vocês entenderam? Me afoguei, gente Com a minha própria saliva Que isso, Brasil Tá Eu vou começar aplicando Essa daqui Que é sem brilho, né? Que é um tom fosco Olha isso, gente É muito impressionante Eu fico chocada Deixa eu pegar o espelho aqui Ai Eu fico realmente chocada Com a pigmentação É muito boa Sério Prontinho, pessoal Olha só Já ficou perfeito, né? Aí agora Na parte de baixo Eu gosto de passar sombra também Porque daí dura bastante tempo E fica mais naturalzinho Então eu vou usar essa sombra aqui Para passar na linha Deixa eu pegar aqui Eu uso sempre esse pincelzinho aqui Para facilitar Faz tempo que eu não gravo vídeo Daí a pessoa está bem atrapalhada Então me desculpem, gente Mas eu prometo que eu não vou perder a prática Ai, gente Que tristeza Eu estava com muita saudade de vocês Sério Agora, pessoal Eu vou passar iluminador Eu tenho essas duas opções Primeiro, o pó translúcido Que horas que a gente passa? Que é para não deixar a pele oleosa Eu acho que eu já deveria ter passado Então eu vou passar o pó translúcido antes, pessoal Olha, esse pó translúcido também é maravilhoso E também é da Anitta, gente O pó translúcido serve para evitar a oleosidade da pele Porque tem gente que mal passa a base E coisa já está brilhando, né? Então com o pó translúcido Você consegue evitar esse tipo de situação Então agora eu vou passar Nossa Quanta poeira Poeira não, né, gente? Quanto pó Olha, ele deixa a pele realmente bem sequinha Isso é ótimo Para quem sofre com oleosidade Bom, pessoal Agora vamos passar, então, o iluminador Eu tenho essas duas opções Que é esse aqui Que é um tom mais bronzer Bronzer assim E esse que é um tom mais clarinho Os iluminadores da Anitta Também são maravilhosos, gente Eles têm ótima pigmentação E deixam... Gente, eu não vivo sem iluminador Eu sou a louca do iluminador Então pra mim Faz toda a diferença na maquiagem, né? Eu começo aplicando Eu vou aplicar esse clarinho aqui Só pra vocês verem Eu vou aplicar os dois Pra vocês conhecerem Então eu vou começar pelo clarinho Que eu começo Que eu vou começar Começo, gente Eu estou muito atrapalhada Aqui no cantinho do olho, ó Olha, gente Já dá aquela iluminada, né? Isso aqui é... Assim, ó Pra finalizar a maquiagem Eu acho maravilhoso E também vou aplicar Daí agora eu pego outro pincel E aplico aqui em cima, ó Tipo, quase na sobrancelha Só pra dar uma iluminação Aqui também, né, gente? Olha só Já faz toda a diferença Agora eu vou pegar a outra cor E aplicar no nariz Gente, sempre passo lá Na pontinha do nariz Só pra dar aquele toque especial Olha isso Iluminação, gente Aqui na boca E aqui, ó Na bochecha É isso Agora vamos passar o blush Gente, o blush também É muito bom Sério Olha isso Ele é bem pigmentado também Gente, eu tô com as mãos Completamente sujas Então eu pego esse pincel aqui E passo o blush Agora vamos finalizar Essa maquiagem com batom Gente, eu tenho muitos batons Da Anitta Sério Eu tenho também o lip tint Que todo mundo conhece Que é bem famoso, gente É pra deixar a boca Com uma cor mais naturalzinha E durar bastante tempo Porque ele não transfere E é maravilhoso, né E eu também tenho Todos esses batons Aqui, gente Todos esses batons aqui São da Anitta, ó E não craquelam São muito bons Duram bastante tempo também Você pode tomar água e tal Que ele ainda fica na boca Então, ó Estão super aprovados E eu tenho também Esse daqui Que é tipo um brilhozinho Que eu gosto de passar Por cima do batom Pra essa maquiagem Gente, vocês sabem Que eu amo batom vermelho Eu vivo de batom vermelho Na verdade Opa, caiu Então, eu vou usar Esse batom aqui Que é o batom vermelho E vou passar por cima Esse aqui Então, vamos lá Pra finalizar essa make Né, pessoal Prontinho, meus amores E esse é o resultado Da maquiagem Com produtos Anitta Quero dizer pra vocês Mais uma vez Que são produtos Que tem um preço acessível E tem ótima qualidade Porque sério, gente Ficou uma maquiagem Muito boa Dura bastante tempo Que é bem importante Não craquela Enfim Tem vários benefícios Eu super indico pra vocês Lembrando também Que eu comprei As minhas maquiagens Na farmácia Desconto Fácil E é isso então Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo A todos e todas E até o próximo vídeo Beijão, gente Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho